Me pega, me leva contigo Meu amor, mostra o teu mundo Mostra que eu quero ver E quero pertencer Pertencer ao teu mundo Mostra que eu quero ver Sei que a pena vai valer Não é só um segundo Levan, levam para o mundo Para morrer E só me refor E só me refor E só me refor Levan, nem um segundo E só me refor E só me refor É só me refor E mais um segundo Levan, levam para o mundo Para morrer lá Para morrer lá Ninguém um segundo Para morrer lá 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 Som-me-não, som-me-não Som-me-não, som-me-não Lá para nos cantar Lá para nos cantar